Mas vem cá, em que momento, durante esse processo de 2018 pra cá, que eu, pelo menos na minha opinião, assim, olhando de fora, a gente tem amigo lá dentro, eu sei de tudo que acontece, tudo que vai sair me avisa, eu sei. Como é que é? Os amigos, né? Me contam. Vazão, é por baixo. O grupinho de vocês no WhatsApp, de jornalistas, que me detonam, que não sei o que, eu tenho print de tudo, seus trouxas. Eu tenho amigo aí. Porra, em que momento de 2018 pra cá, que você começou a olhar e falar, tem uma coisa errada aqui? Teve um estalo, não um final, um momento que você começa a prestar atenção? Foi uma construção. O meu primeiro estalo foi em 2015. 2015, logo depois da Copa. Eu trabalhei na cobertura da Copa, 2014. Eu era estagiária. Você não tava no 7x1, não, né? Tava na redação. Ah, mas não tava no jogo? Não, no jogo, não. Senão a gente ia impedir vocês de trabalhar nessa Copa. Eu tava na redação. Pé das neves. Né? E eu lembro de uma reportagem que marcou muito, já contei isso em outros podcasts, em outros lugares, marcou muito, que foi quando noticiaram, a gente abriu o jornal hoje com uma reportagem falando de um cara que tinha roubado o jornal do velhinho, o velhinho foi lá reclamar na porta do vizinho, isso num prédio, foi lá reclamar, puxaram o velhinho pra dentro de casa, esquartejaram o velhinho e colocaram dentro de uma mala, e levaram a mala embora. E tinha imagem do sistema de segurança, depois encontraram o velhinho na mala. Puta que pariu! Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, em choque, eu já tinha visto coisa muito tensa, muito complicada no mesmo nível, quando eu trabalhava na escuta. Porque quando você é estagiário, você passa por todos os lugares da TV Globo. Eu trabalhei na escuta, você já trabalhou na escuta? Eu trabalhei de rádio e escuta no futebol. Então, você fica na escuta, o que é escuta, pra quem não sabe? É uma salinha que você fica acompanhando a rádio da polícia, dos bombeiros, os policiais ligam pra fazer denúncias de crimes e tudo mais. No futebol, a gente ficou ouvindo, na época, né? Agora tem internet, mas a gente ficava ouvindo os jogos. Eu ficava com uma rádio, Jovem Pan, uma rádio do Rio aqui, uma rádio de Minas aqui, só pra chegar pro cara e falar assim, tem gol. Gol em Belo Horizonte. Tem um monte de televisão ligada, é um lugar muito estressante. Então, quando eu trabalhei na escuta, foi um período muito bizarro, muito difícil pra mim. Só que depois que eu fui pra redação, eu vivi esse episódio e pra mim o que chocou não foi nem a notícia em si, porque você vai se blindando. Por uma questão de segurança individual, acho que o seu cérebro, mecanismo, seus médicos, os psiquiatras, devem saber explicar melhor do que eu. Mas é como se você criasse uma casca, então você aprende a lidar com aquela tristeza todo dia. Só que quando você vê a chefe de redação correndo na redação, ela tira o sapato e ela corre alegre e feliz, comemorando, porque depois de dois meses tem um factual pra abrir o jornal, e o factual é um velhinho que foi esquartejado, aí você fala, para o mundo que eu quero descer, o que eu tô fazendo aqui? Não, demissão agora, eu quero ir embora agora. E eu fiquei nessa briga interna, porque eu tinha tretado com toda uma família... Você é topetuda, você é a que falava ou que molia? Muito, muito topetuda. Eu era tão topetuda, que depois de três anos de Globo, eu fui pro UOL, e eu fui demitida porque eu bati de frente. No UOL eu fui demitida. Você foi pro UOL? Fui pro UOL logo depois, e eu peitei, eu sempre fui topetuda, sempre peitei. Ela foi pro UOL, ela, gente. Fui, fui pro UOL depois. Coragem. Dizem que esse é meu segundo nome. Porque olha, não ser de esquerda lá no UOL deve ser mais difícil que na Globo. Foi muito difícil, tanto é que eu fui demitida por um... Assim, a minha chefe me mandou embora porque um cara pediu a minha cabeça porque eu peitei ele. E ele é um cara hoje que levanta super... Ele é esse cara que você falou no começo. Que levanta as bandeiras de mulheres, feminismo, tananã. Mas quando você deu a tua opinião, ele te derrubou. Me derrubou. Nos bastidores, é um filho da puta. Pode falar isso? Pode. Filha da puta. Filha da puta, entendeu? É, o que me mata é isso aí, né? E você vai ver o que vai acontecer com você. Como você sabe quem as pessoas são, você tem o mesmo... Talvez você ainda não saiba, mas você tem a mesma arma muda que eu. Eles sabem que eu sei. Porque eu tenho amigos lá. Sim, sim. Você viveu lá, você também. Então eles sabem que eu sei. Então é assim, a gente vai odiar o Rick e tentar prejudicar ele sem botar a cara e ser uma disputa eu e ele. Porque se for, talvez ele me... Então assim, eu tomo porrada... Você não sabe de quem exatamente. Sim. A porrada vem meio que na nuvem. Você não sabe de onde vem. Você fala, que engraçado, mas quem é que está discutindo? Quem é que... Você não sabe. Sim. Porque o cara não vai te peitar porque você viu um monte de coisa, você sabe de um monte de coisa. Então, por exemplo, teve agora na... Isso que eu vou te contar com certeza você já viveu. Eu tive uma discussão na eleição de 2018. Faltava dois meses para a eleição. E... Durante as últimas duas eleições, essa e na anterior, eu defendi durante todo o primeiro turno que meu voto era no Partido Novo. Claro que imediatamente no segundo turno quando eu apoio Bolsonaro eu viria gado, bolsonarista. Óbvio, óbvio. Fim. Clássico. Rótulos. Mas eu defendi que eu ia votar na Moeira como nessa daqui ou da Ávila. E no segundo turno contra o PT, evidentemente, eu ficaria do lado do Bolsonaro. E... Aí estava essa... Bolsonaro e Haddad e tal, não sei o quê. E um amigo nosso, ator, saiu do set de filmagem, parou o carro na porta de onde a gente estava fazendo um churrasco. Nós estávamos na varanda olhando ele no carro e ele demorou muito no carro. Quando ele saiu do carro, uma menina saiu do carro e pegou um Uber. E aí ele subiu. Quando ele subiu, o celular dele tocou, era a mulher dele falando assim, Oi, meu amor, você vem e tal, não sei o quê. Ela falou, eu fiz o seu prato predileto. Ele, ô, meu amor, muito obrigado. Daqui a pouco eu estou em casa, então, eu te amo muito e tal, não sei o quê. Desligou o telefone. E no carro, ele estava recebendo um boquete de uma atriz de malhação. Nossa. Que queria subir, ele prometeu mundos e fundos e tal, não sei o quê. Ah, acontece muito. Aí, no meio da eleição, ele começou a fazer um discurso em relação ao respeito à mulher. Eu vi uma, duas, na terceira, falei, ah, não, minha pai, desculpa. É difícil, é difícil. Peraí, meu irmão. Eu peguei o WhatsApp e falei, meu compadre, na boa, você não, né? Não, não tem nada a ver. Eu falei, porra, como não tem nada a ver? Tu humilha a tua mulher para os teus amigos. Tu usa o cargo lá para pegar a menina. Tu faz o negócio, já não pode também fazer no meio da rua, né? Não vamos julgar, porque quem nunca, mas, porra, não pode. Tu faz tudo desse monte de merda. E aí, tu pega esse mesmo causa, esse mesmo tema e quer defender a parada. Fica quieto, cara. Não, você está maluco, porque o Bolsonaro... Não, é questão de Bolsonaro, é questão que você tem que ficar quieto, cara. E aí, eu já estou... E aí, eu já estou... E aí, eu já estou...